Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Genial. E hoje a gente está aqui com o nosso analista fundamentalista, Felipe Villegas, e o nosso analista gráfico também, Igor Gramignani. Tivemos uma semana um pouco agitada, cenário externo, a gente teve uma crise aí na Turquia, e Ibovespa também reagiu negativamente em relação a isso. Felipe, os investidores, como é que eles reagiram também a todo esse processo durante essa semana? Foi isso mesmo, Carol. Foi uma semana bastante difícil para quem investe em ações. A crise financeira aí na Turquia se sobressaiu bastante essa semana. E não só a Turquia, como os demais emergentes, então o Brasil, a África do Sul, acabaram sofrendo bastante. Reflexo da política monetária que Estados Unidos fortaleceu este ano, numa política contra acionista, reduzindo o balanço, diminuindo a liquidez global. E a gente tem esses reflexos, infelizmente, uma semana difícil para quem opera renda variável. Igor, coloca para a gente aí no gráfico como o Ibov performou essa semana. Vamos lá, Carol. O Ibovespa, na semana, ele vem de menos 4,33%, quase uma queda de 4,5%. E justamente nessa sexta-feira está perdendo uma linha de suporte no 76,040. E se 5 horas da tarde fechar abaixo desse ponto, vai confirmar um pivô de baixa, que está desenhado em vermelho, e reverte a tendência, ou seja, a tendência de curto prazo passa para baixa, com probabilidade, na próxima semana, de descer até o 74,130, próximo fundo, depois 69,790 e o 68,985. Então, pivô de baixa no índice, reverteu tendência, agora a minha perspectiva são mais quedas aí para a próxima semana. E o dólar? Mostra para a gente também, por favor. É, o dólar futuro vem num movimento contrário, numa tendência de alta. Lembro que no papo genial da semana passada eu tinha falado de um fundo duplo. Deu muito certo esse fundo duplo, atingiu até resistência, e hoje tentando passar outra resistência no 3,938. Se quebrar o 38 é pivô de alta, esse pivô também está traçado em azul. Aí a minha perspectiva é de ver a movimentação do dólar até o 3,981, e depois R$4,003, que aliás, no gráfico perpétuo, que é o gráfico que a gente liga vencimentos anteriores, foi a máxima do ano, 7 de junho desse ano, R$4,003. Então, acredito que o dólar pode voltar para o patamar dos R$4,00. Certo. E Felipe, mesmo com essa semana tão conturbada, a gente teve alguma ação que tenha se destacado? Algum setor específico? Tivemos sim, Carol. Apesar do momento difícil, até voltando um pouquinho, o investidor vai ter que tomar cuidado, mas essas próximas semanas a gente deve monitorar ainda o cenário externo, as pesquisas eleitorais. Então, cada vez que as eleições presidenciais se aproximam, deve ter volatilidade, e a gente observa que o investidor está com bastante receio. Mesmo assim, a gente teve essa semana o setor elétrico, algumas ações aí se destacando, eram as ações que estavam subvalorizadas e acabaram performando bem. E eu queria destacar aqui o setor de seguros. Acho que o Igor deve mostrar aí algumas ações para vocês. O que aconteceu? A gente, algumas casas de investimento, inclusive nós aqui, aumentamos as perspectivas em relação aos papéis desse setor, dado a expectativa de alta de juros. E esse é um setor que se favorece da alta de juros. Então, acho que isso acabou fazendo com que o investidor migrasse os seus investimentos, e esses papéis acabaram performando na contramão do Ibovespa. Você consegue mostrar para a gente algum papel, Igor? Consigo. A Porto Seguro, o PSSA3, que o Felipe comentou muito bem, porque no mês é 9,54 de alta, e no ano 57,59. É uma tendência de alta muito forte para a Porto Seguro, e ela está brigando na resistência do 5,409. Se passar também 5 horas da tarde, confirma um pivô de alta, está traçado em azul o pivô, abre compra para segunda-feira, e como ela está na sua máxima histórica, pode subir até uma expansão de Fibonacci, que é um 59,5. Então, esse vai ser o alvo de lucro, 59,5, e o loss abaixo da mínima dessa sexta-feira. Espera 5 horas a confirmação, porque nesse exato momento está bem perto da resistência. Então, pode ser que segure nessa linha, e aí já empurra mais um pregão para a tomada de decisão. A IRB também aproveitando, eu estava monitorando ela, é um pivô de alta, também é a máxima histórica, só que voltou a descer, ela não consegue passar os 59,54. Tanto na quinta quanto hoje brigou nessa região e está caindo 0,74. Eu continuo monitorando a IRB, se confirmar o pivô, o Fibonacci pode jogar essa ação para 64,20. Aproveitando aí o cenário que você mostrou para a gente de queda do IBOV, para a próxima semana, já existe alguma ação que o investidor deve ficar de olho, Igor? Existe sim, Carol. Aproveitando o Ibovespa, que está em um pivô de baixa, temos a ação da Via Varejo, VVAR11, as units da Via Varejo, em pivô de baixa. Hoje está perdendo 19,24, que é o suporte. E se confirmar esse rompimento, é venda já na segunda-feira. O próximo fundo no 16,30. Então, eu vou arredondar para cima 17, que já daria um belo potencial de lucro nessa venda. E o Stop Loss, um pouco acima desse suporte, pode ser um 19,49 o Loss. Além da Via Varejo, eu estou monitorando as ações do Bradesco, BBDC4. Bradesco também desenhando o pivô de baixa. O rompimento do 28,5 provoca venda, alvo no 27,30. O suporte é 27,27, então vou arredondar para 27,30 o objetivo. E tem mais uma, Carol, que é a Coppel, CPLE6. Essa é canal de baixa, está brigando na LTB. O R$21,00, R$20,95, onde está passando a LTB. Para segunda-feira tem que esperar o candle virar para baixo de uma média móvel de 21 períodos. Está no R$21,43. Se acontecer isso, abre venda com esse canalzão de baixa de médio prazo. Suporte no R$19,10. Esse suporte pode ser o alvo de lucro com Stop Loss na região de um R$21,29. Obrigado, Igor. Obrigado, Felipe. E a gente espera vocês aqui na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí